Você conhece o Agita Campus? O Agita Campus é uma ação de assistência estudantil desenvolvida por um programa de extensão que visa promover a saúde física e mental da comunidade acadêmica através de atividades gímnicas e recreativas. Com as atividades do projeto Agita Campus, você pode interagir com outras pessoas, fazer novas amizades, divertir-se, aliviar seu estresse e ansiedade, melhorar sua concentração, cuidar do seu corpo e da sua mente e entre outros benefícios. Atualmente, o nosso projeto conta com oito modalidades yoga, alongamento, pilates, práticas integrativas, dança, capoeira, treinamento funcional, jogos de mesa e jogos de tabuleiro. Venha agitar com a gente e tenha todas as novidades no nosso Instagram, arroba Agita Campus. E aí E aí E aí E aí